DJ GG não é solteiro, mas também não é capado Ele não é solteiro, mas também não é capado Se tiver solteira, o GG te taco, 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 taco Eu vou tacar, tacar só com o meu Eu vou tacar, tacar só pirocada em você O GG ele quer ver se você aguenta pressão O GG ele quer ver se você aguenta pressão Pressão, pressão, vai! Oi, taco xereca, tereca, 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 tereca Oi, taco xereca no chão, taco xereca no chão, no chão O GG que tá mandando essa de tacar a noite toda Tacar, tacar, tacar nas magrinhas ou tipo Oda Tacar, tacar, tacar nas magrinhas ou tipo Oda Tacar, tacar, tacar nas magrinhas ou tipo Oda DJ GG não é solteiro, mas também não é capado Ele não é solteiro, mas também não é capado Se tiver solteiro, o GG te taco, 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 taco Eu vou tacar, tacar só pirocada em você O GG ele quer ver se você aguenta a pressão O GG ele quer ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão, vai Oi, tá com xeré, tere, 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 cão no chão Tá com xeré, cão no chão Oi, tá com xeré, cão no chão Tá com xeré, cão no chão, no chão O GG que tá mandando essa de tacar a noite toda Tacar, tacar, tacar nas magrinhas ou tipo oda Tacar, tacar, tacar nas magrinhas ou tipo oda Tacar, tacar, tacar nas magrinhas ou tipo oda Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau